Olá, Rio Grande, aqui é o Tarcísio. Eu quero dizer que eu conheço muito bem esse camarada aqui, o Zucco. Meu irmão de farda há 30 anos. Estivemos juntos lá desde a Academia Militar das Agulhas Negras. E além da vida dedicada à nação, nós temos outra coisa em comum. O Zucco é um realizador como eu. Ele realmente faz a política acontecer. Não sossega, vai atrás até ver suas leis funcionando. E não é só isso. Levou pra nós, lá no Ministério da Infraestrutura, senso de urgência. Levou as necessidades do Estado do Rio Grande do Sul. É por isso que saiu a duplicação da 116. É por isso que saiu as concessões do aeroporto de Pelotas, de Bagé, de Uruguaiana. É por isso que a malha ferroviária do Rio Grande do Sul vai ser recuperada. É por isso que a pavimentação da 285 de São José dos Ausentes até a divisa de Santa Catarina está acontecendo. É por isso que a ponte do Rio dos Sinos começou. É porque ele trouxe pra nós as necessidades da população. Então, minha gente, no Rio Grande do Sul, Zucco é minha indicação pra deputado federal. Nessa eleição, 10-22, tenente-coronel Zucco. Obrigado.